Corre! Corre! Tem alguma coisa acontecendo. Gente, eu não tô acreditando. Foi confirmado galera, foi confirmado. Tem alguém morando na casa abandonada, não é verdade? A gente vai na frente dela pra mostrar pra vocês. Ontem a gente ouviu uns barulhos estranhos e a gente foi até essa casa. Mano, algumas luzes acenderam e apagaram, não foi? Ficou acendendo, apagando, acendendo e apagando. Foi isso mesmo. Galera, pra quem não tá entendendo nada, tem uma pessoa que tá seguindo a gente, tem uma coisa que tá acontecendo, não é? Se você tiver que a gente for novo no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, dá notificações e compartilha com cinco amigos. Isso aí, pessoal. Mano, a gente tá meio com medo, mas a Manu quer muito ir lá, não é verdade, Manu? Ela quer ir até a frente da casa e eu falei então que eu vou com ela. Ela não quer entrar. Não, a gente vai entrar sim. Não, mentira, a gente não vai entrar. Eu não tenho coragem, ainda mais só eu e a Manu. Mas ir até a frente da casa eu tenho coragem. Mas tá com muito medo. Mas por que você quer ir? Porque você quer ver o que tem lá? Não. Então por que? Só pra ir na frente mesmo. Tá. Então ela quer ir na frente, mano. Ela me pediu muito, ela foi me acordar, eu tava dormindo. Agora já é muito tarde, sério. Eu tava dormindo muito gostoso e ela foi lá e me acordou só pra gente ir na frente dessa casa. Manu, você tá com medo? Tem certeza que você quer ir lá? Não. Cuidado com o buraco aí, ó. Já caiu em um. Ah, Manu já caiu em um buraco desse, né? É verdade. Pessoal, eu tô andando, Manu. Colocaram uma luz ali nova, graças a Deus, né? Galera, a casa é aquela dali, Manu. Não mora ninguém há muitos anos nela. Agora tem um pessoal que parece que tá deixando uns carros aqui. Mas não tem ninguém lá dentro. E tem um gato ali. Tem um gato. A gente já conhece. É, esse gato ele fica aqui na rua, né, Manu? É, a gente conhece muito tempo. Chama Harry. Chama Harry, mas a gente chama ele como? Mia. A gente chama de Mia. Pior que é verdade, aquele gatinho ali, a gente viu ele filhote, né? Não. Ele é um filhote. Eu tenho um vídeo da gente com ele filhote, ele tá vindo aqui. Não, olha lá, ela miou mesmo. Psss, psss, psss. Não, ela ficou só... É. Ai, gente, eu tô com um pouco de medo da casa. Pessoal, ontem tinha umas luzes acendendo e apagando lá dentro dessa casa. Parece que... Eu não sei, a gente tá achando que é um monstro. Pessoal, a gente ouviu dizer... Gente, eu acho que é aquele monstro que chegou a gente no shopping, será? A gente tá começando a achar que é um monstro, não é verdade? É. Gente, então tudo indica que... Manu, tem um monstro atrás da gente, não é verdade? Aham. E a Manu falou que você tem medo de monstro? Tem. Eu tô com medo aqui que eu já vi um lobo, sabia? Já vi um lobo aqui? Sabe que eu já vi aqui também? Hum. Eu já vi uma cobra. Uma cobra já viu? Isso aí eu sei disso. Eu lembro. Onde foi? Você viu um barulho? Tá com medo? Ah, bom. Aqui, mano, a gente fala real. Tem alguma coisa estranha acontecendo, não tem, Manu? A gente vai descobrir. Você tem coragem da gente entrar dentro dessa casa aí? Manu, não sei onde que tem a chave, mas não tem chave. Mas agora... E tipo, por exemplo, se a gente entrasse, você teria medo lá dentro ou não? Só que lá dentro não tem energia. É tudo escuro. Ia ter que ficar eu e você com a luz e o celular. O que que você tá olhando pra trás? Tá com medo? Não, eu tô olhando ali. Ah, tá. Tá vendo que atrás da gente tem um mato, né? Ai, meu Deus do céu. Pessoal, a gente quer saber, pedir uma votação pra vocês aí nos comentários se a gente deve entrar nessa casa ou não. Qualquer coisa a gente... Você acha que não? Mas o pessoal vota. Pede aí pro pessoal votar. Gente, vocês querem que eu entro ou não? Manuela, o que que é isso? Não sei. Calma, fica aí. Caiu dois bichos... O que que foi aquilo que caiu aqui? É bichinho parlando. Tá maluca? Caiu dois negócios gigantescos que fez o barulho, você não ouviu? Não. Não parece bombinhas? Tô com muito medo que saia ali. Você tá com medo? Tá caindo um monte de coisa. Será que tem alguém tacando coisa na gente? Corre, corre. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. O que tá acontecendo, Manuela? Mano, parece que tão tacando alguma coisa na gente. Verdade. Tão tacando alguma coisa na gente, velho. Vem, Dudu. Vem. Vamos, 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 vamos. Pessoal, seguinte. Já tem alguns minutos, mano, a gente ficou com muito medo. Manu, o que que foi aquilo que aconteceu lá fora? Não sei. Alguém começou a tacar coisa na gente. Será que era bombinha? Eu não sei. Já assusta quente? Era um monstro que começou... Foi, só foi a gente falar assim, ó. Parece a calça bombinha? Pareceu. Ou foi pedra também. Eu não sei, porque pedra faz aquele barulho. Pessoal, a gente não tem certeza, mas mano, nenhum pegou em mim, nem em você, né? É. Graças a Deus. A gente saiu correndo muito, velho. Muito. Eu saí voando. Foi só a gente falar. Ainda bem que ele não foi no meu cabelo. É verdade. Porque hoje eu vou abrir meu cabelo lá em casa. Eu não sei se você reparou. Mas só foi eu falar. A gente tá achando que tem um monstro. Aí começou a tacar coisa em nós. Você viu isso? Será que ele ouviu e pensou tipo, ah, me descobriram. Vou tacar coisa neles. Pode ser isso? Não pode? Ou tinha sujeira lá e eles tacaram na gente. Eu não sei o que foi direito, velho. Mas eu tô com muito medo. Será que foi vidro que ele jogou? Eu não sei. Porque tem vidro lá na rua, não tem? É, muito vidro no chão. Mano, e ninguém sabe o que aconteceu lá, né? E você nem sabe que tem muito vidro no chão. Tem muito vidro. Muito vidro. Pessoal, ó. É o seguinte. Se vocês que vieram aqui na gente, puder ajudar, comentem aqui. Vocês acham que a gente entra na casa ou não. Agora eu tô com medo. E você? É. Agora você tá com medo? Eu saí correndo. Agora eu tô com medo de verdade, mano. Eu tava com medo mais e mais. Mas agora eu tô com medo de verdade. Então se você que estiver achando a gente, for novo no canal. Se inscreve, deixa o like, compartilha e ativa o sininho da noite que eu sou e compartilha com os cinco amigos. Isso aí, pessoal. Compartilha com seus amigos. E deixa, não esquece. O mais importante nesse vídeo, eu quero que você comente se a gente deve entrar lá na casa ou não. E se a gente entrar de dia ou de noite. Porque tipo assim, pode ser um refúgio, um esconderijo desse monstro só de noite. Verdade? Porque de dia ele pode ficar em outro lugar. É. Mas a gente pode entrar de dia pra ver se tem algum rastro, alguma coisa lá. Não é verdade? Aham. E qualquer coisa a gente entra de noite. Porque hoje tá muito de noite. Eu tô com medo de hoje. Hoje eu não vou. Ele tá lá. Ele tá acompanhando a gente, Manu. Então vamos amanhã? Vamos amanhã. Tá. Se o pessoal votar, a gente vai amanhã, tá bom? E quem sair? Se o monstro? Se o monstro? Aham. Se ele estiver lá? Se ele vier atrás da gente? Não. Se ele sair. Se ele tiver saído? Aham. É melhor pra gente que ele não vai pegar nós lá dentro. É, pra pegar outras pessoas. É, vamos ver se lá dentro tem alguma coisa dele. Não sei. Não sei. Enfim, pessoal. É isso. Tô com muito medo pela vontade de parar. A gente vai lá ver o que tem. Amanhã. Amanhã. Então, um beijo. Tchau. Tô com muito medo. Tchau, galera. Tchau, tchau.